Olha, neste fim de semana foi realizado em Arasatuba o maior festival multicultural de toda a região, o Q-Festival. Olha, foram mais de 16 bandas locais, várias nacionais, DJs e quase 20 horas de festa, gente. Olha, toda a equipe do SBT Interior, eu e os meus colegas, estivemos presentes neste evento, cobrindo todos os detalhes que você de casa acompanha agora. Rock, metal, samba, reggae e tudo o que se tem direito. Foi assim, o primeiro festival multicultural de Arasatuba em região, o Q-Festival. Roda aí! Quatro palcos, uma estrutura gigante e atrações diversas para o público. Logo nas primeiras horas de evento, quem se apresentou foi a banda municipal Bruno Zago. Em seguida, também no palco Prefeitura, teve dança e teatro para a garotada. Já os mais velhos ficaram com o bom e velho Choro Livre no palco Feijoada. A Matilda estava toda, toda no clima. Adoro, está no sangue. Meio toda no estilo, com esse chapéu também. Ó, estilo e remônios da garoa. Banda 2-3, Jack Vintage, Dona Odete e muitas outras bandas locais marcaram presença no Q-Festival. Momento único na carreira de cada um deles. Hoje a gente preparou um repertório bem legal, bem diversificado, com muito som autoral, representando o metal aqui e a música autoral. A gente está bem ansioso para tocar, subir aí e detonar. Estamos muito felizes de a gente estar participando desse evento multicultural da cidade. E, cara, a ansiedade mostra. É isso que a gente tem que falar, velho. Eu só consigo falar isso. Mas a alegria não estava só nos participantes do maior festival multicultural da região. Quem veio para prestigiar estava curtindo cada segundo. E para ajudar, logo de manhã, a chuva deu uma trégua e o sol apareceu. O tempo deu uma... quis atrapalhar e tal, mas está gostoso, está gostoso. Só tem a melhorar. O festival está muito bom, já que não pode falar palavrão. Está delícia, está sexy, está incrível. É música boa para todos os gostos e, claro, muita diversão. Agora vamos saber como é que foi a tarde aqui no festival com o Guilherme Leal. É, Jéssica, e o mais legal dos festivais é esse clima de alegria, de confraternização. E aqui no Q Festival não foi diferente. Pessoal do samba, do rock, do reggae, todo mundo junto. Dá só uma olhada. Muita gente reservou a tarde de sábado para uma maratona de cultura. Diversão e alegria não faltaram em todos os cantos do Q Festival. Os palcos transbordavam. Do rock ao samba, o importante era se jogar. Uh, festival! O seu zambon estava prestigiando pela segunda vez o festival. E trouxe também a esposa, a dona Clarice, que mesmo com o pé quebrado, fez questão de comparecer. Vale a pena, é um dia único, a gente espera por ele. Um evento desse, dentro de Arasatuba, é uma coisa única. O público ainda pôde contemplar um espetáculo de dança de um grupo arasatubense. As meninas se penduraram no tecido. Imagina a força para manter o equilíbrio. Braço, abdômen, muita força na perna também para você conseguir fazer os movimentos. Mas respirar certo e ter fôlego, ter fôlego. E claro que para aguentar 18 horas pulando e dançando, esse pessoal teve que comer bastante. E comeram muito, viu? Também opções não faltaram. Tinha feijoada, sanduíche, espetinho. Teve gente que pegou a batata e foi para a pista. Comer e se divertir, é bom mais. Eu acho muito bacana, Arasatuba precisa disso. Incentiva toda a região. É 1.500 espetos para pedido e até agora, o momento crucial ainda não chegou ainda nos shows principais. Já vendemos mais de 500 espetos. Então assim, é uma movimentação total. Para as mulheres que estivessem preocupadas com a chapinha, olha, tinha até cabeleireira de graça. A Janaína estava a postos para embelezar todo mundo. Já saí daqui com os cabelos arrumados. Era curtir a festa, claro. Depois de dar aquele retoque no visual, vale dar uma parada para descansar. Como esse casal. Os estudantes estavam recarregando as energias. Acabamos de comer, a gente está esperando vir mais shows. Está muito bacana. Vários shows ao mesmo tempo e nenhum atrapalha o outro, sabe? Aí, está vendo? Não falei que muita coisa tinha acontecido aqui hoje? Mas, ó, não foi tudo. Eu estou aqui descansando, mas a Priscila Andrade tem mais coisa para mostrar para a gente. É isso aí! Gui, anoiteceu. A festa não parou. O que é festival está continuando e a gente está em um dos palcos onde as bandas nacionais vão passar. Por aqui, já passaram Gabriel Pensador e a gente vai acompanhar de pertinho as próximas bandas. Acompanhe. Muita gente já sabe como é um show de rock, mas tem música que quando toca... A galera da primeira fila já sabia o esquema. Chegar cedo e reservar o lugar. Daqui a pouco a gente está indo para lá para ver o planta e raiz, né? Estou esperando o planta e raiz. Daqui você não sai e ninguém te tira? Ninguém me tira. E teve gente que saiu do trabalho direto para o show. Aí a gente chega aqui porque tem a galera que acaba se encontrando e... Ai, desculpa, moço. Mano, você não devia estar trabalhando, não? Eu conheço esse cara aqui. Você trabalha na TV, gente. Eu trabalhei até agora há pouco. Você não devia? Que hora? Que agora, Fernando? Não está na hora de trabalho, não? Você devia estar trabalhando, hein, Fabão? Ah, isso que passou do horário, não passou, não. O Fabão, ele também toca numa banda, é o X-Tone, que tocou no que é festival. Isso. E você como canto, como músico, como cara que arrasa também na bateria, qual é o teu olhar crítico quando aparece uma banda também no palco? O meu olhar crítico é o baterista. Após a apresentação do Demônios da Garoa... O rapper Gabriel Pensador levou o público ao delírio, com hits afiados. Marizinha, seja Marizinha, Marizinha. Em terra onde sertanejo é rei, a música alternativa ditou o ritmo e demarcou seu espaço. O que festival trouxe diversidade e foi transmitido com lives durante todo o sábado pelo To Play, comandado pelo apresentador e DJ Mário Bros. Batemos um papo descontraído com ele. Pensa num cara que gosta de trocar uma ideia. Durante a coletiva, ele deixou escapar, que adora desenhar. Ah, mas então não seja por isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que você está? Tudo bem, Gabriel? Me ajuda aqui rapidinho? Claro. Eu estava fazendo uns rabiscos, caras. Mano, eu não sei, cara. Então eu estava dizendo, olha você aqui, cara. Não sei, mas parece alguma coisa? Veja, veja se parece. Pensão câmera. Adorei, adorei. Mas parece? Claro que parece. Está ótimo. Uma coisa que eu gosto, e é bom quando a gente está ansioso e quer relaxar a mente. Agora, um falar, mudar um pouquinho de áreas. Aqui é um hobby, aqui é um relaxamento, também aqui é uma parte de trabalho. Mas aqui, você também faz o que você ama. Agora eu quero saber, você está feliz, cara? Às vezes, quando eu mostro assim, aí arrepiou e tal, quando eu estou no palco, muitas vezes. Porque, para mim, isso tudo tem um significado maior. Eu convido todo mundo que está ligado no SBT a assistir lá. Um só, o nome da música, posso cantar um pedacinho aqui. Se o antídoto é feito do veneno, nenhum grande é maior do que o pequeno. Se o passado é semente do futuro, nenhum claro é mais puro que o escuro. Se um sábio subiu em cima do muro, foi para olhar com mais calma para os dois lados. E entender que o curral estava cercado e que o nosso caminho é um só. Na sequência, eles, os monstros do pop rock. Os donos do Vento Ventania e outros hits imortalizados em mais de 30 anos de história. A gente, ao longo da nossa carreira, a gente foi fazendo um show que a gente pensava, bom, essa aqui vai ficar, essa aqui vai ficar. Hoje a gente tem um problema que a gente fala, meu Deus, a gente tem que tirar músicas queridas do show. Agora mesmo, falaram para a gente, olha, o show hoje tem que ser um pouquinho menor, porque é um festival, tem que ter tempo para todo mundo. A gente, putz, vamos ter que tirar essa, vamos tirar aquela. Então, tem essa coisa de que já dói hoje em dia. No nosso coração tem que, às vezes, riscar algumas músicas da programação. E o Q Festival foi assim, cheio de carinho. Com mais de 16 horas de música, na madrugada de domingo, a última banda falou de amor e verdades. As canções do Planta e Raiz são sempre recheadas de positividade. Acho que, primeiramente, a música tem que bater no nosso próprio coração, né? Quando a gente, quando a mensagem chega e já faz a mente aqui, já transforma aqui, com certeza ela vai transformar outros seres humanos. O Q Festival entrou para a história de Araçatuba. Nunca um espaço foi tão disputado por quem quis aproveitar cada segundo de música boa. E acredite, valeu muito a pena. Muito! O Q Festival entrou para a história de Araçatuba.